Conta um pouco essa história aí da capa do disco, para ilustrar quem for no Facebook e olhar a foto de perfil da nossa página e a do Cláudio Oliveira também, é justamente a capa do disco, My Way Home. Conta um pouco aí sobre a história dessa capa. É, é legal, é uma história legal. Eu estava, a gente fica fuçando na internet e tal, e eu estava no Instagram e vi umas imagens de umas, umas imagens, né? Eu não sabia o que era, entrei no perfil do camarada lá e o cara faz umas capas para bandas de metal, do metal, trash metal, heavy metal e outras coisas, todos os metals. E aí eu achei muito legal o trabalho do cara, fui saber quem era, né? Tinha escrito apenas Mustafar. E eu, pô, quem é o Mustafar, cara? Será que é um cara daqui? Eu descobri que o cara é da Argélia, Roberto. Ele, ele, o cara é da África, né? Entrei em contato com ele e ele trocou umas ideias e tal, ele gostou do meu perfil, ele visitou o perfil, viu que eu tinha umas fotos legais, uns materiais gráficos interessantes e ele meio que comprou, um comprou a ideia do outro e eu encomendei, né? Disse como é que eu queria, o que é que eu tinha ideia e tal, não sei o que, ele me mandou isso aí, coisa de poucos dias e coisa de uma semana, ele fez, rapidinho. Ele não é o cara, ele é o cara que ele manipula a imagem, né? Então ele não é aquele cara desenhista, né? Um cara, um designer, não sei como é que se chama isso, né? Os profissionais que estiverem ouvindo aí podem me ajudar. Mas, enfim, ele manipulou, né? Fez aqui essa umas, conseguiu uns efeitos que eu precisava pra ilustrar as ideias que eu tinha e a capa ficou muito legal, então assim, foi uma coisa bacana, assim. E não foi caro não, bicho, entendeu? Beleza. Lembrando que esse disco do Claudio, você pode ouvir nas principais plataformas de streaming, que são o Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music, Napster, 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 voltou o Napster, voltou, né? Voltou, voltou o streaming. É totalmente pago, né? Agora, né? É, é como o Spotify. Como é que você tá vendo essa questão de distribuição de músico hoje em dia pelos streaming? Admirável do novo. Você que, a moda antiga, você ainda imprimiu umas cópias do CD. É. Cara, eu, sinceramente, ainda não absorvi muito, exato. Mas, pelo que eu entendi, a coisa mais legal é que você, pra você distribuir, você não tem mais que recorrer às grandes gravadoras, você não tem mais que assinar contratos e essas coisas, né? Não tem mais aquela burocracia e a distribuição é feita, aí é que é legal, pro mundo todo. Então, se você, é óbvio que se você quiser falar pra mais de um país, é ideal falar inglês ou espanhol, ou o que seja, né? Ou português também, lógico, português vai tocar em Portugal, nos países de língua portuguesa e tudo mais. Mas é legal, foi a coisa que mais me chamou a atenção de cara, foi essa possibilidade de tocar fora também. Não é porque eu tenho, eu não sou mais garoto, não tenho mais essa coisa de, não, que eu vou fazer sucesso no exterior e tal, entendeu? Não é isso, mas eu sempre fui curioso com relação a ver alguma coisa minha tocando fora, né? Aí, e você tem o controle, porque depois você começa a receber os dados, e aí você começa a ver sua música tocando em Estocolmo. Vietnã. É Vietnã, eu tava falando agora no intervalo com o Alberto, e tem uma música que tá tocando no Vietnã, na Turquia, isso é um mal barato, né, cara, da coisa, isso é legal. Beleza, então, do Vietnã para o mundo, vamos ouvir mais três músicas aqui do My Way Home, do Cláudio Oliveira, e a gente manda um abraço para o ouvinte que está ligado no Encontro com Blues, Gabriel Dantas, ouvindo, curtindo o Encontro com Blues, participando por meio do Facebook.